Chama Já tchau É sério que tá querendo saber onde é que eu tô Vou ficar tranquila Eu tô mais perto do que você imagina Vem, vai Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí, na sua mente, sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí, na sua mente, sem deixar você dormir Isso é participando Atualiza, bebê Vou resolver, lembrar agora que eu já te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e infeliz? Olha você correndo atrás depois que minha filha andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu vou Vou ficar tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Vem, vai, se quer saber aonde eu tô Na sua mente, sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí, na sua mente, sem deixar Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí, na sua mente, sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí, na sua mente, sem deixar você dormir Música